O que é isso? Descendo desse jeito você vai matar pai Elas tão malucas, elas tão piratas Descendo gostoso, tão jogando a raba Curtam desse som, esse meu solinho Concentra, desce e vai Bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Descendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Ela tão maluca, elas tão piratas Descendo gostoso, tão jogando a raba Curtam desse som, esse meu solinho Concentra, desce e vai Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Mas sendo desse jeito você vai matar a saída